podem se apresentar agora. Que tal? Então, por exemplo, eu sei que várias pessoas se apresentaram, mas algumas não. E aí, enquanto a galera chega, a gente pode fazer as apresentações até uma 7h20. O que vocês acham? Quem não falou semana passada que gostaria de se apresentar hoje? Deixa eu compartilhar aqui a tela para você lembrar os itens, né? Senão você não vai lembrar. Espera aí. Aí. Então, se você veio semana passada, ou se você ainda não me conhece, se você não se apresentou, fique à vontade para se apresentar. Então, tem aqui uma lista de itens na tela. E aí a ideia aqui é ser algo tranquilo. Se você não se sentir confortável para fazer, não precisa. mas seria legal para a gente poder conhecer um pouquinho mais de você. Talvez você esteja na aula e não participou na aula passada. E aí você não vai me conhecer. Então, eu vou novamente me apresentar para vocês. Quem esteve na aula da semana passada, eu vou me apresentar de novo. E se você, por acaso, não me conhece, porque você faltou na aula passada, fica tranquila, fica tranquilo que você vai me conhecer agora. Bom, o meu nome é Wellington Lucas. Deixa eu só mutar aqui, que tem alguém com o áudio aberto. Um momentinho, eu vou só mutar aqui. Aí, pronto. Meu nome é Wellington Lucas, mas normalmente as pessoas me chamam de Professor Lucas, ok? Então, eu serei o professor responsável pelo curso. Então, tudo que tem a ver com conteúdo, com matéria, a gente que vai... Está aí, né? A missão é nossa, tá bom? Então, sou o professor Lucas, ou o professor Wellington, Wellington Lucas. Você pode me chamar como você preferir, tá bom? Embora a maioria me chama de Professor Lucas, fica à vontade. Idade? 27 anos, até junho, depois 28. Idade? Eu completei dois anos, dia 28 agora. Dois anos aqui em Ribeirão. Bom, eu sou natural de São Joaquim da Barra. Uma curiosidade... Eu conto daqui a pouco, curiosidade. Bom, eu não sou... Obviamente, eu não sou aluno desse curso, né? Mas o que me levou a ser professor é que esse curso é fantástico e talvez seja uma das profissões mais humanas que a gente tem e uma das profissões que tem um retorno que vai muito além da questão financeira. Então, eu acho essa profissão, por um lado, belíssima, porque você está lidando com o humano e aí você precisa desenvolver virtudes humanas, né? Paciência, responsabilidade, compromisso, enfim. A gente vai conversar durante o curso. Mas, em contrapartida, né? Eu também acho que esse curso tem uma questão, uma pegada estratégica. Porque, conforme o tempo passa, o nosso país, isso é algo mundial, um fenômeno que está acontecendo em todo o planeta, mas o nosso Brasil também está acontecendo isso, é o fenômeno do envelhecimento da população. As pessoas estão vivendo mais, isso por vários motivos, né? Mas, enfim, estão vivendo mais. E aí, essas pessoas convivem com doenças que, conforme o tempo avança, essas doenças vão limitando, incapacitando, prejudicando essas pessoas e aí elas precisam de ajuda no dia a dia. Então, ser cuidador também é algo estratégico, entendendo que o Brasil está envelhecendo e que mais e mais e mais pessoas a cada ano precisam de ajuda, precisam de auxílio, inclusive para realizar as suas atividades do dia a dia. Então, muitas pessoas não conseguem ir ao banheiro, não conseguem comer sozinhas, tomar banho, trocar de roupas. E aí, neste cenário, o cuidador é uma peça fundamental. Então, fazer esse curso também é algo estratégico. Pode e normalmente tem uma questão humana por trás, muitas vezes tem laços familiares. Então, você veio fazer o curso porque você precisou cuidar de alguém, da sua família, por exemplo. Mas também tem uma pegada estratégica. Então, esse sou eu. E uma curiosidade, vai, eu gosto muito de carro, mas eu não tenho CNH. Então, essa é uma curiosidade, algo muito louco, que não tem muito sentido, mas eu espero tirar a cena desse ano, né, gente? Espero muito tirar a CNH. Vamos ver se a pandemia não vai me impactar. Eu acho que não. Se Deus quiser, até o fim do ano eu vou de CNH, tá bom? Quem não se apresentou semana passada, umas duas pessoas, por favor, pode ficar à vontade. Aí é só abrir o microfone, né? Abre o microfone. Professor, eu preciso mostrar, preciso abrir a câmera. Não, fica à vontade, tá? Se você quiser abrir a câmera, tudo bem. Se não quiser, tá tudo bem também. Fica à vontade. Se você for abrir, eu só peço cautela, né? Assim, um pouco de cuidado, um pouco de receio, pra algo que você vai mostrar por aí, e tudo mais, tá bom? Porque tem outras pessoas vendas, e tudo mais, tá bom? Então, quem quer se apresentar? Eu, Maria Medina. Ô, Maria. Tudo bem? Tudo bem. Bom, então tá bom. E aí, o que é que você me conta? Como você chama? Maria Regina, né? Energina. Oi? Energina? Maria Energina. Ah, tá. Energina. Ótimo. Idade é facultativo, tá? Se você quiser falar ou não, fique com vontade. Não tem problema. Tenho 50 anos. Ótimo. Legal. E estou fazendo o curso à procura de trabalho. Perfeito. Show. Ok. Verão Preto. Ótimo. Perfeito. Aham. E é isso. Prazer conhecê-la. Igualmente. Um abraço. Bom vento. Muito bom. Que bom ter você aqui com a gente, tá? Valeu. O que mais? Quem não falou semana passada que gostaria de falar hoje? Gostaria... Oi. Olá, tudo bem? Tudo bem. Bom. Prazer. Meu nome é Mônica. Oi, Mônica. Como você tá? Tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. É... Tenho 24 anos. Olha. Legal. Sou de Ribeirão Preto. Uma curiosidade sobre mim... Eu não tomava café e agora eu tomo depois da quarentena. Ô, louco. Você tá parecida comigo. Eu era tipo isso comigo, só com café antes da faculdade. Mas o que aí? Que curioso. O que você começou a tomar? Gente, eu não sei. É algo bem curioso mesmo. Legal. Legal. Diferente. É. E o que me levou a fazer o curso foi pra ampliar mais o meu currículo e pela procura que é... que hoje tá muito difícil, né? Arrumar um emprego digno e bom, né? Aham. E pra mim ter mais conhecimento sobre cuidar, sobre... Como que eu posso dizer? Eu tive minha avó e eu não pude cuidar dela por falta de recursos, né? Por ter medo de fazer algo que fosse machucá-la ou que eu não soubesse. Então, eu vim mesmo pra fazer o curso pra ter uma visão. Porque também tenho familiares, tenho minha mãe também que já é um pouco mais velha, né? E vai precisar de mim futuramente. Certo. E é isso. Legal. Que legal. Prazer. Estratégica. Muito bom. Muito bom. Esses laços familiares muitas vezes estão presentes. Muito bom. Prazer. E excelente escolha. A melhor escolha que você fez. Tá, obrigada. Tá bom? Prazer de conhecer. Prazer. E vamos tomar café. Vamos porque é bom, viu? Hoje eu não fico sem. O que mais? Alguém mais gostaria? Boa noite. Opa, boa noite. Deixa eu só ver quem foi que falou. Quem foi que falou primeiro? Vamos por ordem. Quem foi que acabou? Eu sei que duas pessoas falaram. Só pra eu enumerar. Uma vai primeiro. Eu. Você é Silvilei? Silvilei. Pois é, Silvilei. Ah, Silvilei primeiro. Depois quem foi que falou? A outra pessoa falou, né? A Rosângela. A Rosângela, beleza. Então, Silvilei primeiro e depois a Rosângela, por gentileza. Vamos lá. Por favor. Boa noite. Meu nome é Silvilei Pereira Gomes. Boa noite. Idade 50. Olha. Moro em Ribeirão Preto. Sou paranaense, mas moro em Ribeirão Preto. Aham. E o motivo de eu entrar nesse curso é porque eu sempre gostei, sabe? Sim. Eu amo mexer com pessoas, lidar com pessoas. E trabalhei um tempo, trabalhei um ano com uma senhora e achei muito bom a experiência. Certo. E depois ela faleceu. Estou trabalhando com uma outra senhora. Uhum. Porém, eles me contrataram não como cuidadora, mas como doméstica, pelo fato de eu não ter o certificado. Certo. Entendeu? E agora surgiu essa oportunidade. Eu tenho meu irmão que está com câncer e ele precisa de cuidados. Aí minha mãe, ela tem um problema de diabetes e eu tinha que aplicar insulina. E uma das curiosidades sobre a minha vida é que eu morro de medo de injeção e eu tenho que aplicar insulina na minha mãe. E, tipo, você tem que lidar com isso todo dia e tem medo. Todos os dias. Isso. Agora, um pouco, eu estou até um pouco mais calma, assim, mas todo dia era tensão mesmo. Nossa, eu imagino que a gente fica... Você levantada aí. Ficava, dormia, tudo tenso. Nossa. Aí, tinha dias que eu não conseguia... Eu ia dormir, eu ficava preocupada na hora de levantar porque eu tinha que dar insulina nela. Mas ela já está melhorando. Isso. Então, foi por isso. Legal. Muito bom. Mas é uma coisa gratificante cuidar de pessoas. Muito. A senhora que eu cuido, ela é bipolar. Então, ela é bipolar. Então, em cinco minutos ela está me amando e em cinco minutos me odiando. Então, eu preciso realmente, né, focar nesse curso para me aprender a cuidar delas. Ótimo. Ótimo. Muito bom. E assim, a gente vai ver durante o curso sobre transtorno... Desculpa. Transtorno... De bipolaridade. Alguns chamam assim, ou sabe, transtorno afetivo bipolar. A gente vai conversar sobre esse transtorno durante o curso e aí a gente vai passar algumas informações que muitas vezes na prática, sabe, no dia a dia, assim, no popular, a gente confunde um pouco. Mas beleza. É. Legal. Que legal. Diferente. E aquilo, né? Muitas vezes, isso faz parte da vida, não só... Não só do... Não só, assim, da questão do nosso trabalho, mas acho que também na nossa vida pessoal, que é, mesmo com medo ou com receio, né, ali meio que com o pé atrás, muitas vezes precisamos agir com coragem, com bravura. Isso também, obviamente, faz parte da rotina do cuidador. Então, isso é fundamental, tá bom? Prazer de conhecer. Excelente razão por poder fazer o curso. Sucesso, viu? Prazer é meu. Obrigada. Obrigada. Imagina. O que mais? Mais uma pessoa, por favor, depois a gente continua. Senão a gente parte o tempo da aula. Só mais uma. É Rosângela, né? Oi, Rosângela. Tudo bem, Rosângela? Tudo bem. Tudo bom. Então tá bom. Eu tenho 54 anos, sou daqui de Ribeirão. Ok. Uma curiosidade. Prazer. É, não sei, eu tenho, eu gosto de trabalhar. Gosto muito de trabalhar. Eu não paro um minuto. Beleza. Isso é curioso, hein? É. Porque, normalmente, a turma não gosta de agarrar, não gosta de pegar. Eu trabalho, eu gosto. Eu não gosto muito de ficar parada. Que legal, muito bom. Bom, e o que me levou a fazer este curso é a situação atual mesmo. Certo. Eu começo a perceber que as pessoas estão muito na correria, né? E, às vezes, não tem tempo, né? De cuidar das pessoas que estão precisando, dos familiares. Então, eu vi nesse curso uma forma de estar ajudando e também uma forma de ter um recurso, né? Um salário, né? Alguma coisa. Certo. Acho que vai ser bom para as duas, né? Certo. Hoje em dia eu vejo muita correria e eu vejo muita reclamação. Falta. Aham, aham. E aí, pode falar, peraí, desculpa. Pode falar. Aham, estou te ouvindo. É isso. Falta pessoas no mercado mesmo para estar cuidando, né? Para proporcionar, né? Para poder despender, dar, prestar esses cuidados, né? Isso, é. Então, eu vi nessa uma oportunidade mesmo de arrumar o emprego. Que bacana. E estar ajudando as pessoas. Muito bom. É isso. Muito bom. Que legal, Rosângela. E que curioso, né? Você vê como que... Mas eu pensei com você, que eu achei diferente. Muitas vezes, as pessoas acham que... Não estou falando do pessoal aqui dessas salas, no plural, que a gente tem duas salas, né? Duas turmas, como a gente falou na aula semana passada. Não estou falando de vocês, claro que não. Mas muitas pessoas acham ou empilham o trabalho como algo negativo. Mas a gente escorre durante o curso e fala algumas vezes que, na verdade, muitas vezes, a falta de trabalho faz com que o indivíduo fique sem ter o que fazer. E esse ficar sem ter o que fazer, muitas vezes, pode trazer prejuízos para o nosso paciente. Então, às vezes, é uma pessoa idosa. Trabalhou por 50 anos numa firma. De repente, se aposentou, não trabalha mais. E aí, essa pessoa, agora, que por 50 anos, no mesmo horário, na mesma firma, com os mesmos colegas, dedicou, né? Dedicou 50 anos da sua vida para esse trabalho. De repente, se aposenta e não mais tem que ir para o trabalho. E aí, você começa a ter vários problemas, como, por exemplo, sintomas depressivos. O indivíduo não se reconhece mais como alguém útil. Puxa, eu não contribuo mais. Eu sou inútil. Fico em casa, sou como esse vaso. Sou indiferente. Não tenho mais o meu papel na sociedade. E aí, você começa a ter vários questionamentos na cabeça de algumas pessoas. Então, o trabalho acaba sendo algo, sim, importantíssimo para nós como um todo. É claro, tem trabalho e trabalho. Mas, quando você se identifica, é fundamental, com toda certeza. Por um lado, porque nos dá condições para sustentar nossa casa, para trazer comida e tudo mais. Mas, por outro, porque enche o nosso tempo vazio. E, muitas vezes, se você está num trabalho que você gosta, isso tem impacto muito importante no seu emocional. Então, muitos falam, não, eu não trabalho. O professor é muito assim, né? Você trabalha? Não, eu sou professor. Ou seja, o trabalho traz uma sensação de bem-estar tão grande que, para a pessoa, não é um trabalho. É como se fosse um hobby. Então, ela está ali, tira dali o seu sustento, mas ela gosta tanto, faz tanto por amor que aquilo ela não encara como um trabalho. Então, quando... Não todas essas questões, mas é importante. Achei muito curioso, viu? Ninguém tinha me falado isso ainda aqui. Nenhum aluno que eu dou aula. Parabéns. Prazer de conhecer, tá? Obrigada. Bom, imagina. Obrigada. Imagina, que é isso. Seja bem-vinda. Bom, por quanto do horário, a gente vai dar continuidade. A gente vai dar continuidade, né? Agora, falando já dos capítulos, então, eu vou começar o conteúdo. E aí, no final da aula, se sobrar tempo, a gente faz mais apresentações, ou na semana que vem, a gente começa fazendo de novo apresentações, tá? Que a gente tem que subir o cronograma, senão a gente fica preso, e aí o curso se atrasa. Bom, hoje nós vamos conversar, como eu já havia falado pra vocês, eu já tinha colocado lá no grupo, sobre um tema que é fundamental. Os dois temas são importantíssimos, mas um você vai lidar no dia a dia, com toda certeza, e o outro você vai indiretamente também lidar. Vamos ver, então, quais seriam esses temas. Nós vamos falar sobre noções de psicomotricidade. Calma que esse nome é longo, esse nome é até feio, né? Mas você vai entender certinho o que é isso, quando acontece, por que que essa tal de psicomotricidade é importante pro cuidador, né? Pra cuidadora. A gente vai discorrer sobre isso na aula. E melhor ainda, como é que você consegue, na sua atuação, enquanto cuidadora, enquanto cuidador, considerar a psicomotricidade? Então, como eu coloco a psicomotricidade na minha atenção, na prática? Como é que eu uso a psicomotricidade pra poder melhorar a vida do meu paciente? É sobre esses itens que a gente vai conversar. No momento um, e no momento dois, nós vamos diferenciar atividade física de exercício físico. São coisas distintas. Embora, muitas vezes, a gente entenda como sinônimos. Uma coisa é atividade física, outra coisa é exercício físico. Então, a gente vai ver qual que é a diferença e por que que você precisa saber disso. Qual que é a importância disso pra o cuidador? Não é pra cuidador. Então, esses são os itens que a gente vai escorrer na aula de hoje. Vamos lá. Bom, eu vou ler primeiro o slide e depois eu volto traduzindo. Ok? Psicomotricidade pode ser entendida, pode ser conceituada, pode ser definida como a ciência que estuda o homem através do seu corpo em movimento e em relação ao seu mundo interior e exterior, podendo ser definida como a capacidade de determinar e coordenar mentalmente os movimentos corporais. Nossa, professor, você falou tanta coisa, eu não entendi nada. Você pode estar pensando isso, então eu vou te... Vamos entender um pouco mais sobre isso. Pra entender psicomotricidade, necessariamente precisamos dividir essa palavra, psicomotricidade. Cada parte dela tem um significado. Quando a gente olha pra esses significados individualmente, entende individualmente, depois a glutina junta, a grupa, você vai conseguir ter uma noção do que seria a psicomotricidade. Então eu vou pegar pedacinho por pedacinho dessa palavra, explicar o que cada um significa, depois a gente vai juntar pra você entender o que é psicomotricidade. Ok? Vejam aqui em cima, onde eu tô passando aqui o cursor, o meu mouse aqui. Psicomotricidade tá escrito em vermelho e em azul marinho. Bom, psicomotricidade, podem perceber, eu dividi a palavra estrategicamente, então, ó, psi significa alguma coisa, cor significa outra coisa, motrici também é outra coisa, e idade tem outro significado. Qual que é a ideia da psicomotricidade? Vamos agora pegar item por item. quando você tem um paciente, você precisa observar vários itens, e um desses itens, além de doença, de condição, de limitação que seu paciente tem, além de outros itens, se toma remédio ou não, enfim, além desses cuidados básicos, você precisa considerar um item muito importante, que é a idade, a idade do paciente. pode perceber, vamos pegar as traves pra frente aqui, a idade está em amarelo, a idade é fundamental pra entendermos psicomotricidade. Professor, por quê? Porque cada indivíduo, cada ser humano, tem as suas necessidades, e muitas vezes, essas necessidades têm a ver com a idade que essa pessoa apresenta, que essa pessoa tem. Como assim? recém-nascidos, todos vão ter algumas características parecidas? Muitos, né, acabou de nascer, o que acontece? Precisa, não consegue ir ao banheiro sozinho, precisa de alguém que troca a fralda, precisa de alguém que verifica se engasgou com leite, precisa de alguém que dá banho, precisa de alguém que verifica se está tudo bem, de alguém que cuida, enfim, se você pegar os recém-nascidos, todos têm essa característica em comum. Por quê? Porque isso tem a ver com a idade, com a fase da vida em que esses indivíduos se encontram. Vamos pegar uma outra população. Vou pegar idosos. Muitos pensam que isso é até uma frase amplamente divulgada, aí não, aí que fora que é o caso de que o idoso ou a pessoa idosa volta a ser criança. Essa frase parece ter sentido, mas se a gente olhar mais profundamente, ela é de certa forma preconceituosa. Por quê? Porque o idoso não volta a ser criança. Essa frase a gente chama no meio científico de infantilização do idoso. Então, é como se a gente fizesse com que o idoso voltasse a ser criança, mas ele não é criança. Ele é simplesmente uma pessoa, um indivíduo que tem 60, 70, 80, sei lá, 90 anos e que está apresentando algumas condições ou algumas limitações, às vezes até deficiências por conta de uma doença ou por conta da idade ou por conta de um estilo de vida que essa pessoa teve por anos. Então, não, o idoso não volta a ser uma criança. Ele simplesmente tem limitações, tem dificuldades que são resultado fruto de uma doença ou até mesmo do próprio processo de envelhecimento. Os idosos têm algumas necessidades em comum. Vamos lá. Muitos idosos têm, por exemplo, deixa eu pegar agora, eu vou sair da dimensão física. Muitos idosos são, a gente até brinca, são sistemáticos. Às vezes, tem um idoso que é meio na dele assim, ele é meio desconfiado, pisa manso, porque não vai já confiar em você de cara. Porque isso faz parte da idade, a sabedoria, porque, olha, eu não posso confiar já de cara nessa pessoa, vai que ela me passa a perna, né? Olha, eu já quebrei tanto a cara nessa vida, em 70 anos quebrei a cara, hoje eu já estou um pouco mais esperto, não dou logo as fichas quando eu conheço a pessoa, espero para ver se ela merece, se ela realmente quer o que está falando e aí, aos poucos, conforme eu vou confiando nela, aí sim eu vou me entregando, enfim. Então, uma outra necessidade, adolescentes, características da idade, alguns poderiam até dizer, ah, são perimosos, sei lá, desobedientes, sim, de fato, isso acontece, é óbvio, eu não posso também falar que não acontece, mas existem outras características, a puberdade, aí que você começa a ter a mudança hormonal, a época das espinhas, a época da voz, a mudança do tom da voz e outras características. Por que eu estou falando isso para você? Por quê? Porque cada paciente vai se encontrar em uma fase ou lá na infância, um recém-nascido, uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, uma idade ou um idoso? Cada paciente vai se encontrar em uma dessas fases, isso é óbvio. E aí, normalmente, esse paciente tem algumas características por conta dessa idade. Professor, você está querendo dizer que todo mundo é igual? Claro que não. Longe disso, na verdade. Não é. É que você precisa considerar, entender qual é a idade do seu paciente, porque aí você vai poder ser mais assertiva, ser mais certeiro nas atividades que você vai propor para ajudar. Vai fazer mais sentido agora quando eu limpar. O primeiro item é a idade. Qual que é a idade do seu paciente? Psicomotricidade tem a ver com idade também. Outro item. Normalmente, essas pessoas que se encontram em fases diferentes da vida, infância, adolescência, adulta, juventude, enfim, a delícia, esses indivíduos que se encontram em fases diferentes da vida, normalmente, tem necessidades psicológicas diferentes. Exatamente isso. Tem necessidades psicológicas diferentes. Deixa eu dar um exemplo para você. Existem exceções, é claro, mas eu vou pegar o geral, tá? Aniversário do seu paciente. E aí você está toda feliz, todo felizão, o aniversário do São Antônio. O São Antônio tem 85 anos. Ainda é lúcido, tá? 85 ainda é lúcido. E aí você está aqui, ah, o aniversário do São Antônio. Isso aí. E aí você compra um presente almo. Você compra uma vestimenta, uma fantasia do Thor, sabe o Thor dos Vingadores? E aí você vai querer dar fantasia para o São Antônio. O São Antônio falar aqui, obrigado, você trouxe um presente para mim. Quando ele vai, quando ele abrir, né? Quando ele vai ver o que você deu para ele, ele vai falar, mas ele vai pensar. Talvez ele não fale, mas talvez no interior dele isso pode acontecer. Caramba, mas o Thor? Nossa, é o Thor? Ou talvez ele não fique tão feliz. Agora, se você desse uma fantasia do Thor, do Capitão Américas, da Dorme-Aranha, da Capitão Marvel, não sei. Para o seu paciente, criança, faria muito mais sentido. A criança se identificaria muito mais com o herói, com a fantasia, com o presente, que você deu, do que talvez uma pessoa idosa. Por que isso acontece? Por questões psicológicas relacionadas à fase em que esse paciente se encontra. Então, imagina, o idoso já passou por tantas e tantas experiências, já desenvolveu hábitos. Esses hábitos podem ter a ver com, e normalmente tem, com os interesses e necessidades que esse idoso tem. Então, ele foi, sei lá, piloto. Era o Santoro ou era piloto? Sempre gostou. Foi piloto de avião. Se você der um Boeing, um aviãozinho para ele, uma réplica de um Boeing, um avião, talvez ele vai ficar muito mais feliz, porque tem a ver com o que ele é. Tem a ver com a necessidade psicológica dele, no sentido de que por anos ele foi piloto. Isso é importante para ele. Então, psicomotricidade tem a ver com isso, a idade do meu paciente e com as necessidades psicológicas que o meu paciente tem. Isso normalmente é diferente de fase para fase. Adolescência, venice e por aí vai. Outra questão, agora é o corpo. O corpo aqui do meio. Isso está relacionado a questões cognitivas. O que é isso, professor? O que é? O que é esse negócio, esse nome feio? Cognitivo. Cognição? Cognitivos vem ver de cognição. Na prática, significa atenção, concentração, memória, orientação no tempo. Que dia é hoje? Que ano é hoje? Orientação no tempo. Que horário que é agora? Orientação no espaço. Onde eu estou? Que lugar é esse da minha casa? Que cômodo é esse? Que estado que é? Que cidade que é? Que região da cidade que é? Que continente que é? Orientação no espaço. tem a ver com linguagem, tem a ver com planejamento, com organização. De forma simples, gente, cognição pode ser entendido, pode ser entendida ou definida com a capacidade ou a habilidade que o indivíduo tem, que uma pessoa tem, para conseguir armazenar, interpretar e lidar com informações no seu dia a dia. Então, para você lidar com a informação, você tem que, por exemplo, usar a memória. Você precisa usar a linguagem. Você precisa estar atenta. Todos esses itens que eu disse fazem parte da cognição. Então, normalmente, indivíduos em fases diferentes da vida também têm capacidades cognitivas diferentes. Então, uma criança não sabe falar um recém-nascido? Não sabe. Por quê? O cérebro dessa pessoa, que ainda é recém-nascido, está em processo de desenvolvimento. A linguagem é um item da cognição. Uma criança, um recém-nascido, o que seja, não sabe falar ainda. Essa criança não sabe também matemática, raciocínio lógico. Não sabe. Muitas vezes, não vai saber nem mesmo onde ela está, porque ela não sabe nem falar. Entendem? Então, essas necessidades cognitivas também são diferentes em fases diferentes da vida. Então, o idoso vai saber normalmente, normalmente, a não ser que ele tenha uma doença, ele vai saber falar. Vai saber conversar, vai ter memória, vai conseguir se lembrar quem é a esposa, o recém-nascido não, porque isso ainda está começando a se informar nele. A gente vai conversar mais pra frente sobre esses itens que são importantes. E motricidade, que é o último item, tem a ver com movimentar, com movimentação, com andar, se deslocar, sair de um ponto pra outro, com mexer o corpo, com coordenação motora. Então, resumindo, gente, aqui que eu não podia já ir direto, tinha que fazer só pra vocês entenderem essas quatro partes da motricidade, da psicomotricidade. Psicomotricidade, resumidamente, é o cuidador, ou a cuidadora entender que o seu paciente tem uma idade diferente. E por conta dessa idade, normalmente, necessidades psicológicas diferentes, tem habilidades cognitivas diferentes, e se movimenta, e anda, consegue se locomover de forma diferente também. Normalmente, essa é a ideia. É um conceito um pouco difícil, mas a prática significa você aplicar tudo isso. Bom, caramba, é um idoso, eu sei que um idoso por conta do processo de envelhecimento, anda mais devagar. Olha, os ossos não são tão fortes mais, a memória já não está tão boa. Isso é psicomotricidade. Você vai entender que por conta da idade, aquele paciente não tem tanta força muscular, costuma ser mais fraco, costuma ser mais hidratado. Então, você vai considerando e dividindo o seu paciente nessas partes, entendendo que ele tem necessidades e capacidades diferentes. Eu sei que parece um pouco complexo, mas agora, durante a aula, eu cinchei, coloquei vários itens para ficar mais fácil. O conceito é complexo mesmo, mas se você pega separadamente, como eu fiz, fica muito mais fácil de você entender. Tá bom? Então, resumidamente, é a capacidade de determinar e coordenar os movimentos corporais. Vamos lá. A psicomotricidade tem a ver com a motricidade, que é você conseguir se movimentar, você conseguir se locomover, você consegue andar, consegue pular, você consegue saltar, ir para frente, ir para trás, para cima, para o lado, isso é se locomover, você conseguir andar. Motricidade, psicomotricidade tem a ver com isso. Ok? Tem a ver com cognição, que é a aprendizagem, como eu falei para vocês. É a inteligência, a capacidade que você tem de lidar com as informações do seu dia a dia. Afetividade tem a ver também, tá? Lembra que eu falei das necessidades psicológicas? Eu amo alguém. eu amo algo, eu gosto de algo, mas eu odeio. Então, a Rosângela disse para mim no início da aula, olha, eu amo o trabalho, eu sou fascinada por trabalhar, é uma coisa que eu gosto demais, afetividade. Isso tem a ver também com, vai ser relacionada ao afeto, à vida sentimental dessa pessoa. E, mais um item que tem a ver com a psicomotricidade, é o desenvolvimento neurológico que essa pessoa tem. Muitas vezes, algumas doenças, acidentes, dificuldades, limitações, podem fazer com que o nosso paciente não tenha um bom desenvolvimento neurológico. O que é neurológico, gente? É a ver com cabeça, é a ver com o cérebro, com atividades neurológicas, atividades cerebrais. Isso é importante. Então, vamos lá. Uma criança com paralisia cerebral, muitas vezes, não é? Normalmente, é isso que a gente verifica, tá? Normalmente, uma criança com paralisia cerebral não consegue andar sozinha. Tem dificuldade para andar. Consegue ver como isso está tudo interligado? Olha, a motricidade, que a capacidade da pessoa se locomover e andar, está interligada com o desenvolvimento neurológico. Como o cérebro não funciona adequadamente, não consigo andar direito. Porque é o cérebro que encordena o meu corpo. É o cérebro que dá direcionamento. O que me faz andar? O meu cérebro. Desvio do buraco. Salte. Tire a mão do fogo. Coloque a mão na água para lavar a louça. É o cérebro quem coordena. O cérebro é a chave. Coordena todo o nosso corpo. Se, obviamente, ele está prejudicado ou sofreu algum impacto, o que é que significa, gente? Significa que o meu corpo também vai sofrer impacto. Então, percebam que há uma relação entre esses itens. Qual que é a relação entre cérebro e a questão afetiva? se você perceba pacientes com depressão normalmente não conseguem prestar atenção. Não conseguem ficar concentrados. Ou seja, é o emocional, a questão afetiva, o emocional impactando no cérebro, nas atividades. A concentração, a atenção, a memória são questões relacionadas ao cérebro. Mas, se uma paciente está triste, profundamente triste, como no caso da depressão, está muito triste mesmo, está na vala, muito triste, assombrosamente triste, o desempenho neurológico dele, o desempenho cerebral, a capacidade cerebral dele fica também prejudicada por conta disso. Então, resumindo, gente, todos esses itens estão interligados. Esse é o resumo, né? Professor, tem que decorar isso? Não, você não tem que decorar, você só precisa entender que há uma relação entre esses quatro itens. Gente, o link vai cair, eu vou abrir um outro, preste atenção lá no grupo, tá bom? Beleza? Então, mandem, mandem, preste atenção, cliquem lá e voltem para a aula por gentileza. Vai expirar, sempre expirar a cada 40 minutos, e aí eu vou mandar bala. Aí eu vou voltar para continuar a nossa aula. Então, se sumir, fica ligada, ligada no grupo que a gente vai voltar, tá bom? Vamos continuar. Vamos continuar. vamos lá. E aí,